Olá amigos torcedores de todo o Brasil, esse é o quadro apresentando os clubes de futebol do Brasil e no episódio de hoje eu vou apresentar para vocês o São Raimundo Esporte Clube do estado de Roraima São Raimundo Esporte Clube é um clube brasileiro de futebol da cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima manda as suas partidas no estádio Ribeirão com capacidade para 3 mil torcedores as suas cores são azul marinho e branco, seu mascote é o pássaro azul a sua fundação ocorreu no dia 3 de janeiro do ano de 1963 competição que o clube do São Raimundo participou na temporada de 2018 o time participou do campeonato roraimense e do campeonato brasileiro da série D desempenho em competições, o São Raimundo foi vice campeão roraimense por 7 vezes ranking nacional da CBF o São Raimundo está na posição 109 com 596 pontos títulos conquistados pelo time do São Raimundo o time possui nove campeonatos roraimense da primeira divisão e um torneio de Mucajaí na temporada de 2008 e é isso aí meus amigos torcedores, essa foi mais uma apresentação de clubes do futebol do Brasil no qual eu apresentei o São Raimundo esporte clube do estado de Roraima você gostou do vídeo aí, deixe nos comentários de qual time você quer que eu apresente no próximo vídeo o time que for mais comentado eu vou fazer no próximo vídeo S��니다 Moja� T Syd movimentis Música 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 E Tchau, tchau